Bom dia galera, local secreto aqui em Cubatão, ó, descendo a Imigrantes, vira a esquerda na entrada do casqueiro. Eu vi aqui, ó, tranquilo, não tem ninguém, cara, um silêncio. Aí ó, ó, quem tá aqui, ó, peguei, mano, tá fazendo força pra cá, ó. Ó, pra vocês verem, ó, deixar ele brincar um pouco, não sei se dá pra ver. Ó, vou tirando um pouco da água, ó. Ó, tá vendo? Tá vindo pra cá, ó. Maneiro, velho. Caralho, que peixe bonito oceânico esse, hein? Ele é oceânico, tá vendo? Aqui é a matriz do oceano, mas esse peixe é oceânico, ó, dá pra ver? Caralho, que peixe lindo, malandro. Olha que peixe lindo, cara. Peixe maravilhoso, lindo demais, ó, na luz, ó. Tá fazendo um barulho, tadinho. Vou devolver, cara, calma aí, vai pra água, calma aí. Que peixe bonito, mano. Absolutamente maravilhoso, cara, só que ele é bem sensível. Nossa, que bonito, eu vou tirar pra vocês verem. Deixa eu ver se mostrar, se não quer se mostrar, ó. Bonito, cara. Caraca. É, cara, aí, ó. Deixa eu te algar, aí, ó. Outra, rapaz, agora um beijão, beijão nele. Escreve aí, compartilhe. Cubatão, natureza, no meio do nada aqui, tá? É uma estrada de acesso da imigrantes pro casqueiro, em Cubatão. Aí tem, tipo, esse ciclo spot, né, umas pontezinhas. Só em maré cheia. Em maré baixa, não pega, não adianta vir. Procura na net, maré cheia. E vem. Mudiment, sai atrás do seu saquinho, não faz sujeira, né? Aí ninguém vai falar nada mal pra você, os próprios moradores vão falar nada, nem a fiscalização, né? Excelente semana, obrigado pra vocês. Excelente semana, até mais. Subscreve aí, dá o TikTok. Se for comprar pela internet, utilize o link na descrição aí, ó. Botando o link aí pra vocês comprarem aí. Material de pesca, vídeo, tudo o que vocês quiserem. Falou.